Bom dia, meu nome é Juliano Baesto, sou delegado de polícia aqui da comarca de Imbituba. Ontem, por volta das 5 horas da manhã, a Polícia Civil de Santa Catarina foi acionada para atender uma ocorrência de duplo homicídio que teria acontecido no bairro Ibiraquera, no município de Imbituba. Prontamente, acionamos a Polícia Científica, o IML, e nos dirigimos até o local. No local, nós encontramos já com a Polícia Militar, a qual estava aguardecendo ali a residência onde ocorreu o duplo homicídio. Constatamos que as vítimas já estavam em óbito e encontrando na residência as esposas das vítimas com os respectivos filhos. Durante a apuração, a gente constatou que as vítimas são dois irmãos, um tem 28 anos e o outro 26 anos. Ambos são naturais no município de Londrina, no estado do Paraná. E, em conversa com as esposas, elas não souberam apontar nenhum suspeito do crime. Informaram que, da madrugada de domingo para segunda-feira, eles estavam dormindo. E, por volta das 4h, 4h30 da manhã, mais ou menos, três homens armados, fortemente armados, adentraram na residência e acabaram praticando o homicídio. Dois homens entraram no quarto e acabaram destruindo vários disparos contra a vítima Ronaldo. E o outro autor acabou destruindo vários disparos contra a vítima Guilherme, que estava dormindo na sala. A gente percebeu também que as crianças, os filhos das vítimas, estavam dormindo com os pais e por pouco não foram atingidos. Inclusive, uma bebê ficou com marcas e pólvora na perna. Então, por pouco, as crianças não foram atingidas. Durante a apuração, a gente constatou que os autores usaram armas, inclusive, de grosso calibre. Entre eles, um fuzil, pistolas 9mm. E foram, realmente, desferidos e deflagrados um grande número de disparos que atingiram as vítimas. Embora ainda não tenhamos recebido o exame, a autópsia dos cadáveres, é possível constatar que, pelo menos, uma das vítimas foi alvejada com mais de 35 disparos de arma de fogo. Durante a apuração, a gente percebeu que os autores pularam o muro da residência e adentraram no local. É um local de difícil acesso. E as vítimas, elas estavam apenas passando o final de semana numa casa aqui no barro Ribeira Quebra. Elas não são daqui de Imbituba. As vítimas são naturais de Londrina, passaram a morar em Santa Catarina há pouco tempo. Uma residia em Itapema e a outra em Florianópolis. E apenas pegaram a casa de dois amigos, que estavam dormindo numa casa aqui em Imbituba, para passar o final de semana. E aí